Uma boa notícia gente, aliás uma excelente, os quatro pacientes de Aparecida de Goiânia diagnosticados com a Covid-19 provocada pela variante Ômicron, tá gente? Receberam alta médica hoje, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os quatro foram acompanhados pelo serviço de telemedicina e não houve necessidade de internação. Ainda de acordo com a pasta, a Vigilância Epidemiológica de Aparecida de Goiânia está monitorando os pacientes e eles seguem sendo testados periodicamente. Os dois primeiros casos de Ômicron em Goiás foram detectados no dia 12 deste mês. Eram duas mulheres de 20 e 46 anos, tiveram contato com um casal de missionários vindos de Angola, na África. Já no dia 20, foram confirmados mais dois casos. Um homem de 51 anos e uma mulher de 48 que tiveram contato com as duas mulheres já diagnosticadas com a contaminação pela variante. Olha, é importante dizer, sim, tudo indica, né? De acordo com informações de estudiosos da área, que a Ômicron tem um efeito menos letal ou então menor. Essas pessoas sequer foram orientadas por médicos, mas sequer foram hospitalizadas. Mas, o que é mais importante, o que as autoridades de saúde têm falado é o seguinte, tudo por conta da vacinação. Então, se você não tomou a sua segunda dose, vá tomar. Se você já pode ter o reforço, faça isso também. A vacina está salvando vidas. É só a gente pegar, gente, o início de 2021 para agora, o quanto nós estamos ainda num caminho que nós não vencemos a pandemia. Mas, se todo mundo vacinar, fizer o reforço também, vamos caminhar para a gente vencer essa pandemia, se Deus quiser, em 2022.